Nosso desenvolvimento causa inveja de muita gente Conquistamos nosso espaço com um crime consciente Como a gente mesmo fala, todo certo prevalece Por isso que a pacatuba tá na mão de quem merece E a nossa fortaleza cada dia vai crescendo O coroa e TD tão sempre fortalecendo O segredo da vitória é a nossa união Buscando fortalecer a nossa organização Caminhando sempre certo, cada um fazendo o seu Os passos do nosso bonde é iluminado por Deus Na medida do possível, tamo aí pra ajudar Dom Miguel estende a mão pro irmão que precisar Mas não pode confundir a forma de tratamento Apertou a mão do mano, não mude o comportamento Pois aqui um pelo outro, irmão defendendo irmão Na aldeia o Cauã, do maluco e guardião Por destino o Lacoste, Babilônia e Roliponte O Zézinho tá pesadão, na cobertura do homem E lá no rabo da gata, Megatron MTS Defendendo o São Gregório, portando o fuzil AR Tem o trauma, IgM, MR e Dodô O menor é tiroteio Descarrega o tambor Na mão do irmão Saimão O doutor e o C3 Megatron especialista Esse é o dois, Pedro D3 O açude e o CG, calo e coração blindado O VN das 40, só dá tiro concentrado Tio Patinhas e Maguinho, o pequeno e Patatá Coringa fecha no bonde, do lado do Escobar São Luís, o LK, puta Aurora e PK Um abraço pra Manaus Pro nosso irmão Paquetá Os irmão do sofrimento Liberdade chega em breve Abra as grade pro fiel E pro menino do set Jogador em tom de Deus LK é nosso irmão Liberdade pro prefeito Pro menor e pro barão Quando tamo lá em cima Até tremor da amizade Aparece muita gente Dizendo tô com saudade Mas aí o tempo muda Vira amigo só de longe E o primo que apareceu Vem atende o telefone Pacatuba é a gente Pacatuba é a gente O TD e Dom Miguel Quebra quem bater de frente Pacatuba é a gente Pacatuba é a gente Dom Miguel e o Coroa Quebra quem bater de frente Pacatuba é a gente Pacatuba é a gente Esse é o dois, Pedro D3 Quebra quem bater de frente Pacatuba é a gente Pacatuba é a gente Dom Miguel e o coroa quebra, quem bater de frente, só tranquilidade